E nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem nos acompanha. Wagner, surgiu a notícia que o governo de Jair Bolsonaro decide levar adiante um projeto para abrir uma nova estrada no coração da floresta amazônica, justamente no momento em que os olhos do mundo estão voltados para a preservação ambiental aqui no Brasil, e em especial na Amazônia, um traçado que passaria ali por cima de uma área de proteção integral, o Parque Nacional da Serra do Divisor, chegando até a fronteira do Peru. Quais são os possíveis impactos da construção dessa estrada, se de fato essa construção for levada adiante, Wagner? Bom dia, Glauco. Nós estamos falando de uma das áreas de maior diversidade da Amazônia, das mais preservadas, uma área que está na transição entre as terras mais altas para as terras mais baixas, e depois ela faz a transição de novo pegando todo o ecossistema andino, digamos assim, e é, portanto, uma área extremamente singular em termos de conservação ambiental, e por essa peculiaridade ela tem ali muitas espécies indêbricas, ou seja, espécies que só ocorrem nessa área. Nós estamos falando de uma faixa toda de fronteira, onde nós encontramos diversas unidades de conservação, justamente como uma estratégia de manter a conservação tanto do lado peruano quanto também do lado brasileiro. E essa estrada, ela de fato cortaria o Parque Nacional da Serra do Roncador, que é justamente uma unidade de conservação, Serra do Divisor, desculpe, que tem em torno de 843 mil quilômetros, desculpe, hectares. É uma varsa área, inclusive. E o que traz muita preocupação, Glauco, é que há inclusive um projeto de lei querendo transformar essa unidade de conservação, que hoje é uma unidade de preservação integral, numa área de preservação ambiental, ou seja, ela quer flexibilizar o tipo de... mudar a modalidade de conservação para justamente introduzir a estrada, e com isso nós sabemos todos os impactos que uma estrada dessa ordem acaba trazendo. Então, na verdade, nós temos aí dois projetos, um projeto de conservação ambiental que já está em curso, e um outro que é dos militares, claramente, de tentar ocupar a faixa fronteirista a partir de uma infraestrutura, no caso, uma rodovia. E é evidente que, como você colocou bem na nossa conversa agora, a luz dos olhos internacionais, essa é mais uma afronta, mais uma ameaça à conservação da Amazônia, porque nós sabemos que depois da estrada, uma série de outros equipamentos acabam chegando e, evidentemente, ela se torna um vetor para aumentar o desplantamento, toda essa faixa importantíssima, que é a das mais preservadas hoje na Amazônia. E o principal, a pergunta que nós íamos fazer, é necessário ter essa estrada hoje, lá naquele momento, que tipo de ganho nós teríamos, a sociedade brasileira teria, em introduzir um equipamento dessa ordem nesse momento? Não há, de fato, nenhum ganho expressivo. Estamos falando de 150 quilômetros aí de estrada, que hoje não tem, inclusive, uma demanda que justificaria esse tipo de investimento. E, insisto, a preservação da floresta em pele acaba se mostrando muito mais eficaz no médio e longo prazo. É preciso ter clareza disso e investir em formas de aproveitamento dessa sócio-universidade, em vez de apoiar esse ultrapassado modelo rodoviarista de implementação de equipamentos para ter uma ação geopolítica e, com isso, achar que vai estar garantindo a manutenção do território brasileiro. Não se trata disso, na verdade, do meu ponto de vista. Não é a melhor alternativa, na verdade. E quando você fala da necessidade, né, Wagner, a gente lembra que uma das justificativas ali seria ter um acesso até o Pacífico. Mas, para isso, precisaria também conversar com o governo peruano, porque não é algo simplesmente para se chegar ali na fronteira e já tem o acesso automático. Também é uma área de floresta ali, uma área de conservação no país vizinho. Então, isso fica ainda mais, digamos, mais estranho ainda, o governo tentar levar adiante esse projeto, não, Wagner? Sem dúvida, Glauco. Até porque a 3004 já chega até o Peru, praticamente. Então, não teria necessidade de ter mais um outro eixo de penetração, ou seja, a nossa chegada ao Pacífico já estaria, de algum modo, delineada a partir do equipamento que já está lá. E você disse bem, falta aí que o governo peruano incremente toda a sua parte para que a gente possa ter, de fato, essa saída. Então, na verdade, não há justificativa. O que eles querem é simplesmente dissimular uma intenção geopolítica de manter uma presença militar na faixa fronteirista, porque é evidente que, por meio da estrada, eles acreditam que é mais fácil monitoramento. quando, na verdade, é o contrário, né? A estrada, ela é um vetor de penetração muito mais ágil do que a floresta em pé. O que os militares temem é que, do jeito que está, estaria ocorrendo penetração no território brasileiro, já que é mais difícil você controlar uma floresta, né? Controlar uma fronteira, uma faixa florestal densa, como é o caso dessa faixa toda que nós estamos falando. Eles acreditam que, por meio de uma estrada, se teria mais facilidade, além do que induziria a ocupação humana e, desse modo, se teria a presença de pessoas garantindo a fronteira brasileira. Na verdade, a sociobiodiversidade que está lá, ela é muito mais eficaz para a preservação ambiental, inclusive porque ela pode ser utilizada no médio e longo prazo, como a gente já vem assistindo em várias outras conversas nossas, né? como uma fonte de recursos naturais, como, por exemplo, novos fármacos, novos materiais, novas fontes de energia. É que precisa, então, investir na floresta em pé, reconhecer a sociodiversidade associada a ela, em vez de promover ações geopolíticas na fronteira, que vão, sem dúvida, induzir a um maior desmatamento, no momento que o Brasil já sofre pressão internacional pela preservação, pela conservação da Amazônia. E, além dessa indução ao desmatamento, quando a gente observa ali o traçado, Wagner, existem três terras indígenas demarcadas ali no caminho. Duas delas, Nukini e Jaminawa, do Ingarapé Preto, ficam a 32 quilômetros de distância da rota planejada. E uma terceira, a terra indígena Poianawa, que se avizinha do próprio acostamento, ali ficando a um quilômetro e meio, quer dizer, muito perto. Sem dúvida, a pressão que essa estrada vai exercer sobre as terras indígenas. Você está a um quilômetro, ou está a 30 quilômetros, ou você está com um veículo, um automóvel, um caminhão, que seja, motocicleta, enfim, você acaba tendo, de fato, uma pressão muito grande junto a essas comunidades, que certamente não foram consultadas sobre a conveniência de ter uma atividade tão próxima, um equipamento tão próximo do seu modo de vida, da sua organização social. É preciso lembrar que nós já tivemos, em Roraima, por exemplo, o Fugiu o Nome do Povo, acho que é o Amarim, enfim, desculpe, Fugiu o Nome do Povo, que é uma estrada que cortou a terra indígena lá, e justamente eles acabam todo o final do dia, às seis da tarde, eles passam uma corrente, a estrada é interditada, ela só é reaberta no outro dia, às seis da manhã, e eles só permitem que passem durante a madrugada, etc., carros de emergência, como, por exemplo, ambulâncias, coisas dessa ordem. Quer dizer, olha o tipo de impacto que você gere, o tipo de ação que você acaba tendo que ter para salvaguardar os interesses dos povos originários, evidentemente. Tudo isso tem gerado transtorno, inclusive uma das discussões que se faz em Roraima é se vai ter uma nova união de transmissão, etc., de energia elétrica, teria que passar por essa terra indígena, alguns argumentos, mas já tem estrada, por que não ter associado a ela o linhão, os povos não querem, enfim, então nós temos aí sempre vetores, né, de pressão contra aqueles que são mais fáceis em termos políticos, que é justamente as terras, os ocupantes das terras indígenas, ou seja, os povos originários, essas duas terras que você citou muito bem, serão certamente impactadas, porque 30 quilômetros junto a uma estrada é nada praticamente, né, um quilômetro, então, você está exatamente ao lado, e vai do ruído, a poluição até e principalmente na presença humana, a presença ocidental, né, afetando aí o modo de vida original desses povos originários. E quando, para quem tem dúvidas ainda, né, a respeito dos impactos, dos efeitos que tem o rodoviarismo avançando ali na Amazônia, existem vários estudos, Wagner, a respeito dos impactos causados, por exemplo, pela construção da transamazônica, quer dizer, o custo humano, o custo ambiental, os diversos custos, tornam esse tipo de opção muito prejudicial para o país e para a região ali, Wagner? Não há dúvida, Glauco. Insisto, é um projeto geopolítico dos militares e tentar ocupar a faixa fronteiriça, né, a partir da instalação de equipamentos de infraestrutura, como no caso uma rodovia, e a partir daí induzir a ocupação. Esse é um projeto claro, né, evidente. E nós temos que ter, perguntar a conveniência desse tipo de projeto nessa conjuntura que nós estamos vivendo, né, e principalmente se não é mais vantajoso, já que nós temos já a estrada ali, né, manter essa sociodiversidade muito importante para o país e estimular pesquisas para que nós possamos ter, como a floresta em pé, associado ao conhecimento dessas comunidades, angariar recursos, né. Eu sempre insisto, vários pesquisadores têm demonstrado com pesquisa hoje já muito qualificada e avançada e com a floresta em pé você pode extrair. Vou citar alguns exemplos, né, a própria castanha, o açaí, essas já são culturas tradicionais que não precisam ser cultivadas, são simplesmente coletadas nessas áreas. que dirá outras espécies que estão lá que nós sequer conhecemos que podem vir a ser aproveitadas para fins mais nobres, né, como, por exemplo, produtos químicos, produtos remédios, novas fontes de energia, enfim, nós teríamos, na verdade, estar estudando essas áreas em conjunto com os povos originários e a partir daí ter atividades mais adequadas, né, aos desafios que o século XXI apresenta, né. Sem falar também, Glauco, seria mais um vetor também no contexto pandêmico que nós estamos assistindo, imagina você promover desmatamento numa faixa tão importante onde tem tanto endemismo, né, certamente nós teríamos a possibilidade de ter contato com novos vírus que eventualmente poderiam desencadear novas pandemias, enfim, tudo isso está, tudo isso deve ser ponderado, né, sob a conveniência de fazer esse projeto nesse momento. Tá certo, Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, até semana que vem. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. do Departamento de Geografia da USP